Olá, senhoras e senhores do Tempo Ineiro, vamos mais um boletim das condições do tempo aí para todo o Brasil, também para regiões produtoras de grão do Brasil, né, que é uma atividade muito forte para o Brasil. Vamos fazer uma análise como é que foi as chuvas ocorridas nos últimos cinco dias, a acumulada de chuvas aí nesse mapa pelo Instituto Nacional de Meteorologia, nos mostra aí boas condições de chuvas que ocorreram aí na parte central sul-deste do Brasil, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, aqui no Goiás, Mato Grosso, parte do Mato Grosso do Sul, Tocantins, também Mato Piba, né, chuvas que variaram aí nos últimos cinco dias de 60 até 100, 150 milímetros em algumas áreas. Porém, na região sul ainda, como de sempre, ainda ficou muito a desejar, né, principalmente Rio Grande do Sul ali, com pouca chuva, chuvas pontuais isoladas e muitas regiões sem chuva, né. Também pouca chuva ali na parte oeste e centro do Paraná, teve uma chuva um pouco melhor na parte meio leste e meio centro do estado, né. Chuvas intensas lá na região norte, né, como um todo, principalmente no Amazonas, no Amapá, parte do Pará. E também ali na Bahia, que já voltou também, teve chuvas boas na Bahia, né, também ali, sudoeste, oeste da Bahia, norte de Minas, acumulado de chuvas que passam de 100 milímetros também naquelas regiões. Vamos ver agora como é que tá a situação atual agora, né, pela imagem satélite meteorológica, recebida no Instituto Nacional de Meteorologia, que é exatamente o satélite GOES-16, o satélite geoestacionário, né, nos mostra aí também a faixa de, ainda de muita umidade, né, formações de nuvens da parte central do Brasil vindo pra cima da região sudeste, especialmente ali entre a zona da Mata Mineira e Espírito Santo e também o Vale do Jequitinhônia, né, também pegando um pouco do norte de Minas ali. Também várias áreas e espaços ali isoladas da região do Mato Piba e tem um forte aglomerado de nuvens ali na parte sul-sudoeste do Pará. Mas no decorrer do dia aumenta mais a formação de nuvens, nuvens mais desenvolvidas aí na parte central e sudeste, né, também pegando Minas ali, parte da Bahia, aqui do Tocantins, Goiás, com exceção da região sul, que não deve ter essas formações ali. Mas no decorrer do dia de hoje deve ter algumas formações isoladas ali por Rio Grande do Sul, já é previsto ter alguma coisa lá. Depois a gente vai ver isso pela frente, né? Ver que na região sul e também até São Paulo, Mato Grosso do Sul, sem formações de nuvens, né? E norte de São Paulo e também norte do Mato Grosso do Sul deve desenvolver algumas coisas aí no decorrer da tarde. Vamos ver agora como é que está a situação da previsão de chuva para as próximas 48 horas, né? Acumulado de chuva de hoje à tarde e até amanhã, quinta-feira. Isso aí é do modelo do GFS, né? Que é o Global Forecast System, do modelo americano, né? Que nos mostra aí boas condições de chuva aí na região sudeste, né? Especialmente Minas e Espírito Santo, chamamos a atenção ali, né? Onde nessas regiões já tem chovido bastante e a persistência de chuvas ali, chuvas intensas ali, acumulados que passam ali de 100 milímetros ali em algumas áreas de Minas, como também ali na parte meio centro e norte do Espírito Santo, né? O ano dos acumulados de chuva deve ficar mais intenso. Também tem uma boa previsão ali de ter um acumulado de chuva lá na parte sul do Goiás, acumulado de chuva também nessa faixa de 70, 80 milímetros, né? Também ali no Pará, na parte central do Pará e no leste do Amazonas, acumulados também nessa faixa aí de 70 até 100 milímetros, né? Também chegando até o nordeste do Pará, onde tem acumulados também bem fortes ali que devem ficar nessa faixa aí de 60 a 70 milímetros, né? O Mato Grosso como um todo, né? Mostra ali umas boas condições de chuvas no meu centro, no meu norte, porém ali entre o leste e o meu centro, né? Algumas áreas ficam meio mescladas, né? Com poucas chuvas, chuvas variando aí de 15 a 10, 15 milímetros os acumulados, mas em outras áreas esse acumulado variando aí de 25 até 50, 40, 50 milímetros, né? Já para o Mato Grosso do Sul, a gente vê ali, como a gente falou, né? Quase sem formação de nubos, mas deve ter algumas formações boas ali para a parte norte, né? Onde, no meu centro e o norte, onde deve ter umas pancadas de chuvas isoladas na parte centro e norte do estado, né? Indo ali na divisa com Mato Grosso e também na divisa com Goiás. Porém, na região sul como um todo, né? Praticamente sem chuva, mas deve ter algumas chuvas isoladas ali no Rio Grande do Sul. Não aparece ali, mas deve ter umas pancadas de chuva de maneira isolada, principalmente ali no meio oeste, indo para a parte sul, né? E meio centro, mas são chuvas passageiras, chuvas isoladas. Muitas vezes associadas com vendavais, às vezes até com a possível queda de granizo, né? Chove numa determinadazinha área, aí 3, 5 quilômetros de distância não chove nada, né? Então é aquela piada. Choveu na fazenda do meu vizinho, mas na minha não choveu. Isso vai ficar ainda persistindo aí sobre o Rio Grande do Sul. Deve ter algumas chuvas também ali na parte nordeste do estado e no leste de Santa Catarina também, lá no norte do Paraná. Deve ter também ali na parte meio norte do Paraná umas pancadas de chuvas isoladas. Também pancadas de chuvas isoladas no norte de São Paulo. E chuvas intensas, como eu falei, na grande parte de Minas, é? E deve ter ainda umas chuvas intensas também no norte do Rio de Janeiro, né? Chuvas boas também ali na parte sudoeste e oeste da Bahia. Pegando a região de Barreira, de Luiz Eduardo Magalhães, região de Guanabí, região do Maiada ali também, de Bom Jesus da Lapa, com boas condições de chuvas. E chuvas boas também, de uma maneira mais geral também, praticamente toda a região do Mato Piba. Pegando também grande parte do Ceará, oeste da Paraíba, oeste de Pernambuco, com uma cadeia de chuvas boas também. E ainda a persistência de chuvas ali também na região de Petrolina. Isso não é bom, né? Essa persistência de chuva ali na região frutífera, porque faz com que caia a qualidade das frutas lá, principalmente da uva e da maçã, né? A gente vê que na parte meio centro ali do Nordeste fica sem chuva, né? Porque tem um predomínio de um vórtice ali sobre o Nordeste, que faz com que impede mais a formação de nuvens ali, meio na parte central da região Nordeste. Aí fica muita chuva para o Mato Piba, e pegando chuvas aqui também entre o sul, sudoeste da Bahia, né? Também muitas chuvas intensas ali no Pará, como um todo, né? E também grande parte do Amazonas. Também dá uma acessada nas chuvas ali ainda persistindo, né? Em Roraima com o Norte do Amazonas sem chuva. E uma espancada de chuvas intensas também na parte leste e sul do Amapá. Também Roraima com boas chuvas e também grande parte do Acre. Então, mais ou menos isso que a gente tinha para mostrar para os senhores. E desejo aí um bom dia para todos. Se você gostou dessa informação, você pode dar um clique aí no joinha, pode passar também esse link para os seus amigos. Esperamos nos encontrarmos aí no próximo boletim, que será na quinta-feira. Tchau. 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 Tchau.